Aos domingos, a Rádio Antenaminho mostra-lhe os bastidores da política, as movimentações políticas para as autárquicas de 2021. Conheça os candidatos dos diferentes partidos e conselhos, as previsões, os cenários e impactos eleitorais. Nos bastidores da política, com Paulo Monteiro e Carlos Alberto Cardoso. Domingo, a partir do meio-dia, com repetição às sete da tarde. Nos bastidores da política. Também podcast em antenaminho.pt e no YouTube e Facebook Antenaminho. Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa Nos bastidores da política. Um programa aqui todos os domingos na Rádio Antenaminho, entre as 12 e a 1 da tarde. Um programa que procura fazer um acompanhamento às movimentações políticas para as eleições autárquicas de 2021, já marcadas para 26 de setembro. Eleições autárquicas, vamos ver os bastidores nos distritos de Braga e de Viana do Castelo. Por um lado, tem como objetivo informar, por outro, debater e comentar as ações e movimentações eleitorais. Queremos aqui conhecer os candidatos dos diferentes partidos e dos diferentes conselhos, acrescentando previsões, cenários e impactos eleitorais. A imagem, a mensagem e a campanha são temas e questões de que vamos aqui falar sempre, sempre ao domingo. Nos bastidores da política, um programa com a moderação de Paulo Monteiro e conta com o comentador-residente Carlos Alberto Cardoso. Carlos Alberto, muito bom dia. Bom dia. Por aí, 26 de setembro foi a data já marcada pelo governo. É melhor ou pior? Eu espero que seja a data certa, porque como as coisas estão, pode de facto ser uma data terrível, sobretudo a favorecer a abstenção e a proibir, digamos, que a campanha tenha algum comportamento mais natural. Mas entre 26 e 10 de outubro também estamos a falar de pouco mais de 15 dias, o que não abriria grande diferença. Eu acredito que vai ser dentro daquilo que estávamos à espera. Já percebemos todos que estamos a viver uma situação extrema, portanto, que esta campanha vai ser uma campanha diferente das outras e temos que nos adaptar às circunstâncias. O que eu espero, de facto, é que estejamos bem em termos de saúde e que, efetivamente, possamos, no final do verão, estarmos numa recuperação melhor do que aquilo que estamos hoje em dia. O 26 de setembro e o 10 de outubro tinha a ver exatamente com a situação da pandemia do Covid. Se hoje, por um lado, o 10 de outubro dava mais espaço a que as coisas tivessem, melhor o 26 de setembro podia ser aperto. Mas isto, tanto uma data como da outra, é sempre com incerteza, nesta altura. Estamos sem relógio. Temos o tic-tac daquilo que está agendado, mas a verdade é que estamos sem relógio. Ninguém sabe ao certo o que é que isto vai dar. Ninguém tem uma previsão de como é que as coisas vão decorrer. Estamos todos a fazer prognósticos, mas a verdade é que, no terreno, as coisas estão complicadas. Fala-se hoje numa quarta vaga que está a lastrar a todo o país. Basta ver os resultados de ontem e de hoje para perceber isso. Não sabemos. O facto de nós estarmos a criar algumas cercas sanitárias, digamos assim, e a melhorar as restrições, o nível de restrições para que as pessoas não, portanto, não beneficiem o vírus e a propagação do vírus, a verdade é que pode alongar o prazo. Isto é, podemos ficar todos infectados na mesma, só que vai demorar mais tempo. E como vai demorar mais tempo, nós podemos chegar a finais de setembro e outubro e estarmos também num pico efetivo. A verdade é só uma. Eu acredito sinceramente que a aposta é a vacina, não tenho dúvidas sobre isso. Acho que a outra, a segunda grande aposta tinha que ser na medicação. Eu acho que é preciso rapidamente encontrar um medicamento para resolver esta questão. Sobretudo para que os infectados possam contar com uma medicação para um tratamento, um possível tratamento. E por outro lado, mantermos tudo aquilo que é o distanciamento e a higiene social. Só assim é que nós podemos combater isto, só assim é que nós podemos ter uma vida mais ou menos normal. Eu espero que o vírus daqui a algum tempo, o Covid, seja encarado quase como uma gripe, em que as pessoas estão protegidas e vamos apanhando a gripe e vamos apanhando o vírus e vamos fazendo tratamento e assim vamos vivendo tranquilamente e continuando a combater esta pandemia que parece que não nos quer deixar. Muito bem. E porque já dissemos, 26 de dezembro são as eleições autárquicas e hoje não temos convidado. Vamos, por isso, mais aos bastidores da política, Carlos Alberto, vamos falar dos candidatos. Os candidatos na sua generalidade e uma das apostas cada vez maior e cada ano que passa, cada eleição que se passa, tem a ver com a imagem dos candidatos. Cada vez se ganha mais importância essa imagem do candidato. Porquê? Porquê que isso acontece e como é que se pode trabalhar esta imagem? Ou como é que se trabalha esta imagem nos bastidores? Muitas vezes eles aparecem-nos num alto dó e nós assim, e quem é este candidato que afinal, enfim, com uma postura completamente diferente? É uma verdade. A imagem, de facto, digamos que é a marca desta nossa sociedade. E nós não podemos esquecer que o ser humano é, por excelência, um animal de comunicação, portanto, não consegue fazer nada que não seja comunicar. É impossível não comunicar. O ser humano não consegue deixar de comunicar. Mesmo sem utilizar a linguagem digital que nós chamamos a nossa língua, nós estamos constantemente a comunicar. Pela forma como nos apresentamos, pela forma como estimos, pela forma como esticulamos. E isto tem um peso brutal. Ao longo do tempo, as análises e os estudos que foram sendo feitos mostraram-nos claramente que a comunicação visual pesa 55% de qualquer comunicação. Isto veio claramente fazer-nos refletir sobre o papel da imagem. Depois há outras coisas que têm surgido e outros estudos que têm sido feitos e, claramente, nós temos percebido que a imagem de um candidato é um cartão de visita. Isto é, uma boa imagem de um candidato proporciona, digamos, ou facilita uma melhor comunicação. E nós temos trabalhado nos bastidores da política a imagem dos candidatos. E ela é muito interessante por uma questão muito simples. Ela é diferente para mulheres e é diferente para homens. Se nós trabalharmos um homem de forma a que ele fique extremamente atraente e que seja até sexy na sua apresentação, não é difícil encarar e apresentá-lo dessa forma. Uma mulher já é diferente porque, culturalmente, uma mulher na política tem muita dificuldade em estar lá por ser atraente e sexy. E não quer, rejeita claramente essa proposta. Portanto, há um quanto baste para que uma mulher consiga utilizar o seu potencial estético, o seu potencial de uma boa imagem, para conseguir alcançar os seus objetivos em termos comunicacionais. Isto para dizer que hoje vivemos numa cultura da imagem, sabemos que a imagem é extremamente importante. É óbvio que as palavras são brutais, as palavras criam sentimentos, as palavras ferem e matam, mas a verdade é que a imagem, só por si, ainda continua a valer mais muitas vezes que mil palavras. E as novas tecnologias ajudam muito. E as novas tecnologias ajudam também. E depois também há um descuidar da própria linguagem. Há menos trabalho sobre a linguagem na produção da comunicação. Portanto, a imagem em si acaba por ser mais forte. Repare, há candidatos que se preocupam mais com a sua imagem no cartaz do que propriamente com a sua mensagem e muitas vezes com o discurso que vão fazer. Portanto, isto já mostra um bocadinho esta cultura que está implícita em campanha eleitoral, a imagem. Um candidato que tenha uma boa imagem é claramente um candidato que consegue persuadir, que consegue ser atrativo. Isto é, perante o outro há uma atração e há claramente um agrado sobre aquela imagem. Quando um candidato consegue isto, tem meio caminho andado para poder passar a sua mensagem. Que depois vem com toda a sua comunicação digital e, no fundo, com toda a sua comunicação analógica. Porquê? Porque se nós olharmos para a imagem e temos sempre a ideia que a imagem é a fotografia que está no cartaz, a imagem é muito mais do que isso. A imagem não é só a fotografia que está no cartaz, a imagem é o que está à volta da fotografia do cartaz, a imagem é a forma como ele se movimenta, como ele se mexe, como ele se posiciona, como ele mostra os seus tiques e as suas dificuldades perante o público. Tudo isso constrói, digamos, essa imagem. E a boa imagem é claramente uma imagem de satisfação. Isto é, aquele que observa diz claramente, pá, é alguém interessante, é alguém que consegue atrair, é alguém que eu gosto, que eu crio empatia, que eu consigo ter um agrado mais do que saber que tenho que apostar no caso da militância, saber que tenho que acreditar nele, saber que tenho que apostar nele, porque ele é o líder do meu partido, mas mais do que isso, ele criou uma empatia natural comigo. Isso é o meu caminho andado. Hoje, os candidatos e, sobretudo, os partidos, muitas vezes, em Portugal ainda estamos a começar a fazer esse trabalho, mas em Espanha já se faz muito, que é, procuram a imagem que o público eleitorado quer para o seu líder e depois encontram um líder que encaixe nessa própria imagem. E hoje há meios tecnológicos para fazer isso, não é? E hoje há meios tecnológicos para fazer isso. Vamos, vamos, já vamos falar nos meios, nos outros meios, nos autodógenos, nos conflitos, nas redes sociais, por aí fora. Vamos ao marketing político. Também é fundamental, na atualidade, este marketing político, que determina um caminho em relação ao objetivo. Isto, de facto, é assim hoje em dia. Tem que ser. Tem que ser pela complicação que é hoje nós conseguirmos persuadir e levar as pessoas a determinado objetivo. Hoje é difícil eu convencer uma pessoa a realizar o meu objetivo, que é votar em mim, por exemplo. E isto exige um caminho. É um caminho complexo. Por dois motivos. O primeiro é que as pessoas estão saturadas do próprio marketing político. Nós hoje, eu de casa até aos estúdios da rádio, passei por não sei quantos incentivos publicitários. Passei por não sei quantos inputs que me levam a refletir sobre este artigo, aquele produto, aquela pessoa, etc e tal. Eu tenho só uma comparação aqui, um parêntesesinho. Eu acho muita piada que eu às vezes agora, ao passar nesta fase nas ruas, já tenho dificuldade em perceber o que são imobiliárias e o que são candidatos às autarquias e às juntas. Porque chega à conclusão às vezes que se calhar os partidos de mim era ir contratar os homens das imobiliárias, porque até conseguem ter às vezes melhor imagem do que alguns dos seus candidatos às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia. Isto para dizer que há claramente muitos inputs a serem, a provocarem, digamos, o eleitorado e o público em geral. E isto leva-nos a que o processo para que a minha comunicação seja perceptível e que ela efetivamente seja concretizada, seja eficiente e eficaz, isto é, que a mensagem seja denotada tal e qual eu a emiti, isto leva-me a que se criem caminhos, se leva-me a criar uma espinha dorsal de comunicação em que o marketing determina essa espinha e determina esse caminho a seguir. E tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E aqui eu quero ressaltar que em qualquer plano de marketing, e nós sabemos isso, e os políticos também sabem isso, é muito importante saber onde estão. É fundamental saber onde estão. E para isso é preciso conhecer o mercado, conhecer o seu eleitorado o mais possível. Não é possível entrar num território e não conhecer o seu território. É preciso conhecer tudo sobre o seu território. E hoje em dia, estamos a falar de um marketing que tem quase como objetivo ou como objeto de estudo o eleitor, e o eleitor está no seu auge, desde o seu pensamento, desde as suas crenças, desde a parte espiritual, conta tudo, é um todo, é quase infinito. Portanto, isto obriga que eu, para que eu conheça o meu eleitor, eu utilize todas as disciplinas que tenho à minha volta para poder estudar, desde a psicologia, da sociologia, etc. Eu preciso de conhecê-lo o mais possível. E este é um ponto de partida importante. Depois é preciso percepcionar aquilo que me faz chegar aqui, isto é, o que é que eu sou, o caminho que eu fiz até aqui. Isto para dizer que, quando me dizia, às vezes surpreendemos-nos com uma imagem num cartaz de alguém que eu nem conheço, nem sei, a verdade é que ele precisa ser conhecido e eu preciso saber de onde vem. E o seu currículo, aquilo que traz atrás dele é muito importante. Seja o partido, seja os movimentos de apoio, seja a sua família, seja o seu próprio trabalho, seja as suas capacitações e aquilo que desenvolveu. Saber de onde veio, saber onde está e agora saber para onde vai. E quando se sabe para onde vai e para onde se quer ir, ainda não começa a traçar um objetivo para chegar àqueles que permitem que se chegue ao objetivo, que são os eleitores. Porque se o eleitor não votar, eu não consigo atingir esse objetivo. Portanto, o marketing é cada vez mais essencial em qualquer campanha eleitoral. Porque cada vez mais, nós para persuadirmos, para convencermos o eleitor, temos que o conhecer muito bem. Mas conhecê-lo no seu todo, no seu complexo domínio. Isto é, desde aquilo que é, desde aquilo que acredita, desde a sua própria espiritualidade, eu preciso conhecer no seu âmbito total, digamos assim. Digamos que também a mensagem, a frase, o discurso, a imagem, valem muito mais neste marketing político, nesta roda de publicidade, digamos assim, do que o próprio programa eleitoral, que nunca ninguém vê. Eu já participei e acompanhei campanhas eleitorais vencedoras que nem sequer apresentaram o programa eleitoral. Agora, nós temos aqui dois pontos de partida distintos. É de quem está no poder e que pode usar o poder ao seu nível, seja ele redistributivo, seja ele coercivo, isto dizer o que é. Quem está no poder, exercendo o poder, consegue dar mais ao seu eleitor, ou consegue resolver problemas ao seu eleitor. Isto é redistribuir, digamos, o poder que tem. Consegue ser coercivo, porquê? Porque eu perante o poder tenho receio de ser prejudicado. Tenho receio, muitas vezes, de botar contra quem está no poder, porque, acreditando que ele vai continuar, eu não quero a seguir ter represálias, porque botei numa oposição, portanto, e ser penalizado por isso. Portanto, quem está no poder tem logo estes dois poderes brutais. E o deles é o exercício de poder. Quem está na oposição está muito dependente do seu discurso, está muito dependente da palavra, está muito dependente da sua imagem, daquilo que constrói. Portanto, e isto é mais complexo, numa altura destas, em campanha eleitoral, fazer campanha na oposição. Porque quem faz campanha na oposição tem que, claramente, utilizar todas as estratégias, tem que utilizar toda a ciência disponível, tem que utilizar todos os recursos, mas que assentam num só, na capacidade de convencer os outros, pelo discurso. E muitas vezes aí o programa eleitoral até faz mais sentido em quem está na oposição, porque está a criar uma apresentação de uma proposta nova para determinado território, tem que convencer as pessoas que têm algo melhor, que propõem algo melhor de quem está no poder, porque quem está no poder está a exercer o poder. Portanto, e eu tenho hoje uma necessidade, e se essa necessidade for muito importante para muitas pessoas, provavelmente quem está no poder resolve-me antes de chegarmos às eleições. e então eu a seguir fico completamente, digamos, comprometido com quem me resolveu o problema. No entanto, há que pensar uma coisa, o eleitor é como uma criança, neste aspecto, está sempre insatisfeito. Problema resolvido, problema criado. Portanto, eu resolvo um problema, fiz a minha obrigação. O importante é eu ter outro problema e estou à espera de quem me promete resolvê-lo. Portanto, e nesta questão de quem me resolve o problema, nesta questão de que quem me vai ajudar ou quem me vai efetivamente satisfazer a esse nível, o meu bote pode ser decidido. Eu falava há pouco, e tu referias os autodores que já começam a inundar as cidades e as vilas e as estradas do domínio, nós não conseguimos quase diferenciar as caras das pessoas, porque a imagem da pessoa é aquela que agora mais aparece em termos de marketing, em termos de publicidade. Todos estes meios, os autodores, os panfletos, as redes sociais, em todas as campanhas, abusam, digamos assim. Exceção feita, provavelmente, à última campanha presencial do Marcelo Velocicuza, que nem um cartaz. Mas isso, enfim, foi uma eleição muito vigente. Está em casa de todos os portugueses, portanto é mais fácil. Mas em todas as campanhas nós somos confrontados com essa plantação de autodores, das caixas de correios cheias de panfletos, de brindos por todo o lado. Afinal, qual é que é a importância numa campanha de tudo isto? Quanto é que valem? Quantos votos valem? Eu vou começar por aquilo que é os brindos, que há sempre muitas dúvidas sobre o brinde. O brinde tem um valor muito específico, que é este. Todos trocam o seu voto por alguma coisa e outros dão-no em troca de nada. A maior parte daqueles que dão voto em troca de nada, provavelmente se calhar é a maior parte, mas todos querem ganhar alguma coisa com o seu voto. A maior parte dos eleitores, muitas vezes, em troca do seu voto, recebe uma caneta, uma esferográfica, um lápis, ou uma t-shirt, ou um boné, ou uma bola. Esse foi o seu ganho com o seu voto. Porquê? Porque não se cruzaram na sua vida naquele período com quem ganhou as eleições para sentir efetivamente que houve um benefício direto com o seu voto. Portanto, isto para vos dizer que eu já havia de decidir votos porque um candidato passou e deu uma bola, uma t-shirt e uma esferográfica, e o outro passou e deu um aperto de mão e um panfleto. E eles, então, aquele traz-me um papel e dá-me um passo bem com a fotografia dele, e o outro tem uma t-shirt, foi o que ganhou. Por isso, não é de estranhar. Quando chega esta altura e temos gente que está a exercer o poder e oferece empregos ou atribui estágios ou arranja formas de poder ajudar e criar soluções, e depois dizem-me na oposição, nós temos que denunciar estas coisas e tal. E eu digo, mas vou denunciar como? Ah, e temos que dizer, vou dizer àquela pessoa que ele enganou, porque ele deu-lhe emprego hoje, mas depois de ganhar as eleições, vai para o andar. E eu só respondo isto, quanto é que você ganhou com umas eleições? Uma caneta? Uma esferográfica? Olha, ele ganhou um ordenado no mínimo. Quanto é que é um ordenado? Só um 750, olha, ele ganhou 750, e você? As pessoas ganham e procuram sempre ganhar alguma coisa em troca do seu voto. Seja por um ideal, seja por um pensamento, seja por um bem comum, cada um tem a sua forma de ganhar alguma coisa através do seu voto. Mas uma grande parte é nestas pequenas coisas, é aquilo que ganha com o voto. É a chouriça que me foi entregue em casa, é o frigorífico que me foi entregue. Eu já vi serem ganhas eleições no dia, no sábado e no domingo, a entregarem frigoríficos, microondas e por aí fora. Conhecemos histórias, todos nós conhecemos histórias dessas por este Portugal fora. E admirem-se, não é só nas áreas rurais, é que às vezes pensamos e dão-nos a imagem de que isto só acontece lá no Traz dos Montes e no fim do mundo de Portugal. Não, isto também acontece nas grandes cidades. Nas grandes cidades, exatamente. Portanto, isto é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. Porque as pessoas precisam de ganhar alguma coisa com o seu voto. Então, em um momento de crise como este, vamos acreditar que efetivamente está mais complicado fazê-lo, mas as pessoas ainda esperam ganhar alguma coisa com o seu voto. Portanto, eu continuo a dizer um brinde não só facilita o contacto, porque muitas vezes o primeiro contacto e nos dias de hoje em que os próprios políticos se desgastaram ao longo deste tempo e as pessoas já não os aceitam com abraços e beijos e por aí fora e grandes obações, a verdade é que precisamos de criar uma forma de facilitar a comunicação. E às vezes um brinde é algo que eu dou e depois permite que eu a seguir consiga manter esse contacto. Os brindes é isto. Relativamente à questão dos autores, panfletos, é óbvio que os políticos, as pessoas só votam em quem conhecerem. Não votam em quem não conhecem. Esta coisa de que os partidos têm o seu grupo que vota sempre em qualquer um sem saber, é verdade que eles têm uma base e que as pessoas votam na imagem do PSD, portanto, e confiam que o escolhido do PSD, do PS, do Chega, do CDS, do CDU, é de todos os outros, é aquele que interessa, mas essa margem não dá para ganhar. É preciso somar a isso para ganhar. E nesta soma as pessoas votam no que conhecem. Portanto, todos os candidatos têm que trabalhar para se dar a conhecer. E nós pensamos, como é que eu dou a conhecer? Juntando a minha cara ao meu nome. Porquê? Porque eu com isto digo de onde venho, as pessoas identificam-me, sobretudo em umas autárquicas em que há proximidade e as pessoas conhecem os meus familiares, conhecem a minha família, portanto, há aqui claramente uma forma de eu mostrar proximidade e as pessoas me identificarem e conseguirem criar logo uma imagem sobre o meu passado. Depois, tenho que fazer chegar às pessoas. Os últimos estudos que tenho, que tive acesso de janeiro a fevereiro, continuam a dizer que existe em Portugal 50% de pessoas que não vai pela web, que não chega a esta informação através da web, que chega a esta informação através da sua caixa de correio ou através dos seus familiares ou através de pessoas que são próximas na sua própria freguesia, como líderes de opinião, desde o paráquo ao presente junto, etc e tal. Portanto, isto faz com que seja necessário fazer chegar a informação de todas as formas, isto é, todos os meios contam para eu me dar a conhecer a mim e ao meu projeto para que o eleitor se sinta persuadido, se sinta encantado e se sinta confiante e traduza isso num voto. E isto é que é importante, é traduzir tudo isto num voto. Outro aspecto importante nas eleições é o trabalho que se faz, o trabalho de bastidores, o trabalho do dia-a-dia, enfim, toda uma estrutura que se tem que montar todos os dias e falamos dos Jotas, que têm um grande papel nas eleições, mas os Jotas temos aquela ideia de que trabalham, 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 há eleições, ganham-se ou param-se eleições e logo a seguir eles são quase que esquecidos. É uma verdade, nós falamos sempre, a questão é, falamos sempre na juventude como o futuro, porque nós precisamos de que a abstenção seja reduzida e isto pode ter impacto e o que é que leva aos jovens ainda a seguir a militância quando isto acontece. Esse é um bom desafio, é uma pergunta de milhões porque a questão que nós temos aqui presente hoje é que os próprios jovens se sentem afastados e cada vez estão mais afastados da política e isto quer dizer que alguma coisa está mal. precisamos claramente de fazer um reforço ao nível da juventude. Mas os próprios políticos e as estruturas não estão a ajudar e não estão a ajudar há décadas para cá. As últimas décadas não ajudaram e não ajudaram porquê? Porque chamam os jovens para carregar bandeiras, transportar mesas, montar espaços para propaganda, entregarem cartas e entregarem pafletos porta a porta, destruírem brindos, mas depois passam às eleições e já não precisam deles. Só se vão lembrar deles quatro anos depois para as próximas candidaturas. No entanto, se precisarem de fazer organizar alguma coisa partidária, lá vão eles chamar os Jotas para fazer aquele serviço. Isto levou a que houvesse pressão dos próprios jovens para entrarem nas estruturas e efetivamente terem aqui um retorno efetivo do seu trabalho enquanto militante enquanto Jota. A verdade é que o facto de cada partido procurar meter os seus jovens em tudo e mais alguma coisa, não olhando à formação, não olhando às competências, não olhando ao melhor para aquele lugar, também criou algum descrédito. e se por um lado os jovens acharam durante algumas décadas que a militância os levava aos locais de futuro, isto é, levava-nos para os sítios onde cobernavam a sua vida até à sua reforma, a verdade é que hoje, devido a este desgaste, os próprios jovens olham para a política de uma forma diferente, já não confiam nela e já não acreditam que o facto de seguirem a militância os leve aonde querem estar, porque o jovem quer muito mais do que aquilo que a política está para lhes oferecer. E já não há tão bons quadros como havia antigamente, não é só em Portugal, nem em Europa, por exemplo. Sim, é verdade. Nós temos agora um déficit muito grande de líderes, digamos assim, porque olhamos para a Europa com Angela Merkel a ir-se embora, não temos nenhum líder que possa, digamos, assumir esta Europa. E isto em Portugal também... É uma crise de liderança, claramente, nós estamos a viver uma crise de liderança. Não se têm feito líderes, porquê? Porque os líderes que têm estado têm secado tudo à sua volta. E como têm secado tudo à sua volta, faz com que depois não haja sucessores à altura. Por outro lado, o desgaste político é tão elevado, e aqui é lamentável porque acabamos todos de participar nisso, o desgaste político é tão elevado que faz com que os bons quadros, aqueles que têm mais competências, não queiram nada com a política. E depois, convenhamos, nós reclamamos que o político é isto, é aquilo, é aquilo ou outro. A questão é que, eu por acaso, acho que os políticos em Portugal são malparos. Exatamente. E esse é um dos grandes problemas. portanto, e os bons em qualquer parte do mundo têm condições de trabalho do que trabalhar em Portugal e sem estar exposto todos os dias a este escrutínio violento, um escrutínio muitas vezes hipócrita e outras vezes maléfico. Porque nós temos aqui algumas situações que fazem refletir. Eu pessoalmente às vezes questiono-me que é, há cargos por muito bons que fossem, eu não queria estar nem um bocadinho próximo. Porque efetivamente é uma exposição que não tem compensação. Muito bem, Carlos Alberto. Nas notícias desta semana e vamos também às eleições autárquicas, vamos falar rapidamente do caso de Barcelos. Isto porque na coligação do PSD nós temos Domingos Pereira que foi acusado esta semana de receber 10 mil euros em troca de um contrato de trabalho. Estas notícias surgem muitas vezes nas vésperas de eleições. Já não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez. É uma verdade. Qual é o impacto de uma notícia destas numa campanha? Tem sempre um impacto às vezes mais no seu arco de influência do que propriamente no eleitorado em geral. Então numa altura em que as pessoas já não acham estranho. As pessoas já não acham estranho. Tal como o que diz a acusação, tal como essa senhora que foi propor pagar para que o filho ou filho ou quem fosse entrasse num quadro da própria autarquia. Infelizmente são notícias que vão surgindo um pouco por toda a parte do nosso país. Isto também ajudou claramente a destruir esta imagem de que a política é efetivamente a essência da nossa sociedade e da vida comum que temos. E é lamentável que sendo cada um de nós um animal político tenhamos esta luta triste com a própria política. Isto é uma luta inglória, é uma luta que cada um de nós acaba por ter e que leva muitas vezes a tentar afastar-nos dela mesmo quando estamos sempre sujeitos à política. Não há nada que façamos que não esteja envolvido na política. E este é mais um exemplo que é óbvio que surge em época de campanha, não sabemos se é verdade ou se é mentira, mas que entristece, cria fantasmas, inoblesce e tira nobreza a um ato que é o serviço público é real. Acontece. Acontece porque quem está numa oposição e está numa oposição com ódios pessoais procura usar todas as armas que possam de alguma forma destruir a imagem existente do candidato. Isto tem claramente, isto é uma nódoa no casaco ou na camisa do candidato. Mesmo que, e provavelmente é o mais certo é que isto demora a cabinada ou seja arquivada daqui a algum tempo, não o conheço, não sei, mas já assisti a tantos e já assistimos a tantos assim que acabam completamente arrumados a verdade é que é uma nódoa que vai ficar ali, é uma nódoa que se tem ali. Agora, isto tem mais influência no ciclo de influência naqueles tão próximos que questionam isto e que pressionam e que tentam do que no eleitorado em geral porque eu acho que infelizmente o eleitorado em geral já olha para isto com tanta naturalidade que já não é por aí nem sequer vai pensar olha aquele tipo este tipo que está aqui pertence ali que está junto àquele peipacoá não está. Já ninguém pensa nisso. Mas a questão que também que se impõe é esta justiça muitas vezes nós conhecemos casos que têm já três, quatro, cinco anos e que aparecem exatamente dois meses, três meses, um mês antes das eleições. Parece que estão todos feitos com isto. Eu respondo isto há três semanas atrás um elemento do PSD de Barcelos a tomar café comigo disse-me isto olha, diz-me uma coisa qual é o impacto dos gais arranjarem um processo contra o Domingos Pereira na campanha do PSD-CDS da coligação? Eu disse opá, depende mas porquê é que diz isso? Porque eu tenho um tipo que pertence à Comissão Nacional do PS que me disse que eles estavam a congeminar uma forma de entalar o Domingos Pereira. Está aí. Aliás, eu quando vi isto ontem, eram os donos de ontem na neta e só está aqui. Pronto, é assim que se faz, é assim que surge. Agora, diz-me, como é que isto é possível? Como tudo. Isto é mesmo nos bastidores da política. Carlos Alberto, algum comentário ao desenvolvimento político autárquico na última semana? Na última semana vamos ter, ou tivemos ontem à noite da apresentação do PSD da coligação em Braga. Penso que também haverá uma apresentação em Guimarães do Bruno Fernandes. O que eu acho neste momento no nosso distrito é que a direita está mais avançada no processo de campanha do que a própria esquerda e, sobretudo, os principais partidos. Estamos aqui a falar para o PSD com ligação e o PS. O PS ainda, acho que ainda há aqui muita coisa para resolver e, portanto, o PSD está a andar muito mais depressa do que os seus opositores. É óbvio que quem está no poder e a maioria dos que estão no poder, como dizia um convidado nosso numa das últimas sessões, é para ficar tudo igual. Portanto, quem está no poder à partida mantém-se, quem está no poder está em campanha há quatro anos e quem está no poder exerce o poder, seja ele coercivo, seja retributivo. Quem está na oposição usa o discurso, mas o que eu posso dizer é que oais está a fazer muito pouco barulho. Portanto, eu estava a pensar em portar megafones, talvez, e distribuir aí à malta, porque, efetivamente, quem está na oposição está a fazer pouco barulho. E a democracia precisa de boa oposição e precisa que se faça oposição a sério. E precisa-se fazer ouvir, porque só assim é que nós conseguimos amadurecer aquilo que conquistámos, que foi a nossa democracia. Muito bem, caros Alberto. Chegamos ao fim de mais um programa nos bastidores da política. Hoje, com os comentários, aqui há algumas questões importantes mesmo de bastidores e conversas de café também, que são importantes, que depois se tornam realidade. Infelizmente, é isto que nós vivemos e ouvimos todos os dias. Chegamos assim ao fim de mais um programa de hoje, de mais um nos bastidores da política. um programa político sobre política, aqui todos os domingos na sua Rádio Antena Minho e como habitualmente contamos com o nosso comentador residente Carlos Alberto Cardoso. Nos bastidores da política, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro, a Sonoplastia, a Sonoplastia, essa pertenceu a Manuel Pinto. Gostamos de estar consigo, já sabe, marcamos encontro de hoje a oito dias, neste mesmo horário, nesta mesma estação, a sua Rádio Antena Minho. Tenho a certeza que é a sua Rádio de Confiança. Muito obrigado, um abraço. Um abraço e uma boa semana para todos. Aos domingos, a Rádio Antena Minho mostra-lhe os bastidores da política, as movimentações políticas para as autárquicas de 2021. Conheça os candidatos dos diferentes partidos e conselhos, as previsões, os cenários e impactos eleitorais. Nos bastidores da política, com Paulo Monteiro e Carlos Alberto Cardoso. Domingo, a partir do meio-dia, com repetição às sete da tarde. Nos bastidores da política. Também podcast em antenaminho.pt e no YouTube e Facebook Antena Minho.